Olá, tudo bem? Meu nome é Sidney Neitzky, sou Motion Designer, Motion Graphics, docente na rede Senac, professor de informática e há mais de 20 anos, mas não sou velho, tá? Sou um cara novo, tranquilo. Vamos lá, pessoal, o nosso curso aqui do Microsoft Word 2016, o editor de texto da Microsoft, vamos ver agora um recurso bastante utilizado, tá? Que é você colocar, aqui eu tenho apenas uma página, certo? Aqui, página 1, eu vou dar um Ctrl Enter, o Ctrl Enter é um recurso que o pessoal às vezes não sabe utilizar, por exemplo, tu tá fazendo um trabalho aqui, certo? Eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou abrir aqui um documento que eu já tenho feito aqui, ó, tecnologia de informação, por exemplo, isso aqui, ok? Aqui tá, vídeo-aulas de Neitzky, vídeo-aulas de Neitzky, aqui eu tenho apenas uma página, digamos que agora eu quisesse continuar trabalhando numa próxima página, até porque nós temos uma regra, né, de parágrafo, você nunca começa um parágrafo numa página e termina na outra página, ok? Você sempre começa, se for começar um parágrafo e terminar na outra, você já deve começar esse parágrafo na outra página. Só que o pessoal, pra inserir uma página nova, em branco, vai dando Enter, 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 até abrir uma nova página, tá errado. Se você vir aqui assim nesse símbolo, ó, ele mostra onde foi dado Enter, tá? Tá errado, não pode. Como é que eu faço pra inserir, então, uma nova página? Você dá a tecla Ctrl e a tecla Enter. O que ele fez, ó? Page Break. Ele fez uma quebra de página e foi automaticamente pra próxima página, é assim que você faz, tá? Então, eu vou dar várias vezes Ctrl e Enter aqui, só pra gente abrir aqui várias páginas. Eu tenho aqui oito páginas no momento, 115 palavras, né? Digamos que em todas essas páginas do meu trabalho, eu quero que tenha um cabeçalho, tá? Ou um rodapé, né, aqui no final da página, com informações da empresa, informações do curso, informações do livro, enfim, informações. Aquele famoso cabeçalho e o rodapé. Deixa eu tirar esse símbolo, deixa eu tirar esse símbolo aqui, tá? Os marcadores de parágrafo aqui. Olha só, aqui em cima nós temos a nossa guia em inserir, tá? Nós temos aqui, ó, cabeçalho e rodapé, tá? Aqui assim, o meu tá em inglês, né? Então, tá cabeçalho e rodapé, juntamente com o número de páginas que a gente já vai ver também. Nessa mesma guia, onde nós já inserimos tabelas, nós inserimos imagens, nós inserimos aqui o WordArt, onde nós também temos que ver aqui a canção da folha de rosto, aqui, ó, cover page, enfim, tá? Nós vamos trabalhar isso aqui ainda, tá? Então, nós temos aqui, ó, cabeçalho ou rodapé. Então, escolha o que eu quero aqui. Então, aqui nós temos os exemplos, tá? Eu tenho em branco, eu tenho já com um designzinho, assim, bonitinho, uma barrinha azul. Tem esse design aqui no canto esquerdo, já com o número de páginas, tá vendo? Eu posso rolar pra baixo. Tem laranja, tem verde. Então, são modelos prontos, são templates, né, de cabeçalhos, ok? Então, vamos pegar como exemplo aqui, primeiramente, eu vou pegar isso aqui, ó, o cabeçalho e vou pegar isso aqui, ó. Ó, então, aqui sim, ó. Então, aqui eu posso, por exemplo, colocar nessa informação aqui uma data, ok? Tá vendo ali, ó? Aqui, por exemplo, eu posso colocar um título, o Word 2016, ok? E aqui, então, eu posso colocar o quê? Um número de página, né? No topo à direita. Olha só o que ele faz. Quando você coloca o número de página, ele apaga todas as demais informações, tá? Porque ali é só o número de página. Então, o que eu vou colocar aqui? Aqui, ó. Então, aqui, por exemplo, eu vou colocar uma outra informação. Eu posso colocar, por exemplo, uma imagem aqui, ó. Pictures. Vamos colocar uma imagenzinha, fazer de conta que é uma logo, tá? Uma logo marca aí. E eu vou colocar, por exemplo, digamos que fosse a logo da empresa, né? Isso aqui, ó. Um exemplo, certo? Não é, mas é só um exemplo. Ó, ela tá muito grande. Vou reduzir ela. Ó lá, ó. Vendo, ó. Como é que tá ficando? Tá? Aí está. Então, agora, se eu mandar aqui fechar, ele tá em tons de cinza, tá? Mas ele vai, na hora da impressão, vai ficar bem bonitinho. Só que em todas as páginas, vou dar um page up aqui. Page down, olha. Ó, em todas as páginas, ele vai ter o mesmo cabeçalho. Tá? Ó, tá prontinho. Tá vendo, ó? Em todas as páginas. Page up sobe, page down, page página acima, né? Page down desce. Tá? Eu vou colocar um rodapé agora. Então, vamos lá. Insert. Vou pôr um rodapé. Rodapé. Então, rodapé também. Vou escolher vários modelos aqui. Vou pegar um que tem um designzinho bonitinho aqui, ó. Já com o número de página, tá vendo? Tá vendo aqui, ó? Aqui ele veio o autor, que é o nome do usuário aqui. Vou colocar, então, Microsoft Word. Tá? Então, aqui tá página 1. Já colocou automaticamente. Se eu der um page down aqui, ó, pra descer pra próxima página. Ó, página 1. Se eu vir aqui embaixo, ó, na próxima página, já vai estar página 2. Então, viram que ele já trouxe automaticamente o número de página, né? Página 3, assim por diante. Tá, pessoal? Então, vejam que é muito simples, né? Então, se você quiser alterar o rodapé, dá dois cliques seguidos. E aqui, então, você pode alterar, né? A gente pode, por exemplo, selecionar isso aqui e apagar. Ó, eu apaguei a tabela, que é uma tabelinha e eu posso, então, fazer de outra forma, né? Eu posso vir aqui assim e inserir, então, o que eu quiser. Eu posso, então, inserir uma imagem aqui embaixo, ó, porque eu estou no rodapé, né? Tá, eu posso construir uma tabela aqui embaixo, eu posso abrir uma caixa de texto aqui embaixo, ó. Uma caixa de texto, respeitando aqui, então, por exemplo, no mínimo um centímetro de margem. Ó, e aqui eu posso, então, colocar texto, colocar imagem, ó, fazer o que eu quiser aqui dentro. Colocar endereço, né, a rua, enfim, os dados da empresa, a logo da empresa, o que você quiser, tá? Então, veja que é simples a gente trabalhar com o cabeçalho e o rodapé. Pessoal, na próxima aula, agora, nós vamos encerrando por aqui, tá? Deixa eu fechar aqui em design, fechar. Na próxima aula, nós vamos trabalhar, então, só com numeração de página, ok? Pra você, por exemplo, começar a numerar só a partir da página 2, página 3 e assim por diante, ó, certo? Então, é isso aí. Pratiquem bastante. Grande abraço. Tchau, tchau.